Bom, a festa dos australianos antes do jogo foi na quadra da banda da Saldanha, aqui em Porto Alegre. Eles estavam muito animados, mas apreensivos em relação ao jogo que começa daqui a pouco. Um dia importante para o futebol australiano, mas logo cedo era o rugby que animava a torcida que se concentrou na quadra da banda Saldanha. Aqui, o importante é fazer uma grande festa. Eles estão fazendo festa juntos, é muito legal. O grupo de 1.200 australianos que está aqui hoje, chamado Fanatics Brasil, viaja por diversas capitais brasileiras para acompanhar os jogos e conhecer a nossa cultura. E para aproveitar a capital gaúcha, a programação é extensa. A gente está fazendo um churrasco muito bom para eles, adoraram o churrasco gaúcho. E o samba, né? Que é a nossa tradição. Muito samba, muito carnaval. Os australianos sabem que vencer a Holanda não é tarefa fácil, mas é preciso manter a esperança. O samba, talvez 1-1, talvez 2-1 na Austrália. Bom, em Porto Alegre ficou laranja. Milhares de torcedores holandeses se reuniram em frente ao mercado público para a festa Orange Square. Uma espécie de concentração dos torcedores. Não precisa ser estrangeiro nem vestir laranja. Todo mundo é bem-vindo na Orange Square, uma festa tradicional holandesa que prepara a torcida nos dias de jogos da seleção. A expectativa dos estrangeiros era grande para a partida contra a Austrália. Acho que vai ser uma partida difícil, mas vamos ganhar. Se tivermos sorte, será 3-1. Daí eu ficarei feliz, diz ele. Já a namorada está preocupada com os adversários. Temos que torcer bastante, porque tem muitos australianos aqui. Temos que dar o nosso melhor e acho que vamos ganhar. Esse outro casal elogiava o vento no público brasileiro. É fantástico. É tão cedo e tem muita gente aqui. Inacreditável, diz ele. Além de animação, que mostravam ter de sobra, os holandeses também se destacaram pela simpatia e criatividade. Este torcedor fez sucesso com a escolha do figurino. Para ele, o sentido da Copa do Mundo é a grande festa entre diferentes nacionalidades. Acho que isso é o futebol. Não é sempre os gols que importam, é se divertir uns com os outros. 5 mil pessoas estavam no Largo Glênio Pérez. Na metade da manhã, o carro de som acompanhou a multidão para a Avenida Borges de Medeiros, no trajeto conhecido como Caminho do Gol. O destino final é o estádio Beira Rio, palco do confronto com a Austrália. A caminhada reuniu 10 mil participantes. Bom, como vocês viram aí, muita festa, alegria. É o que se espera no jogo entre a Austrália e Holanda daqui a pouco, ali no Beira Rio. O Jornal da TVE, primeira edição, direto aqui do Centro Aberto de Mídia, fica por aqui. A seguir você terá o programa Estação Cultura, mais informações no TVE Notícias à tarde e às 7h30 da noite no Jornal da TVE, segunda edição. Uma boa tarde para vocês, voltamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho